Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Madden 17 NFL aqui no canal, em grande, com o nosso tyrant Zé Mereles que está a bater todos os recordes. Ontem despachámos de forma épica em overtime os San Francisco 49ers e hoje vamos deslocar, ou vamos receber, vamos receber exatamente os Broncos. Antes disso, vamos colocar uns Experience Points que a gente vai ganhar, mas pera, 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 primeiro, 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 vamos fazer o treino, vamos avançar para next week. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio, nestes dois dias tem sido uma doença aqui no canal, o Crossbar Challenge está tipo assim, em fogo mesmo, tipo, sei lá, men, aquilo está tipo fogo posto. Vamos aí com, sei lá, men, já há quase, há alcançadas 13 mil visualizações, quase 3 mil e 500 likes, 100 e tal comentários que eu ainda não consegui responder, nem sei se vou conseguir, está a ser absolutamente incrível pessoal, muito, muito, muito obrigado, mesmo. No fundo do coração, está a ser mesmo brutal, hoje já entraram mais de 300 subos no canal, por isso, olha, hoje nem vou pedir subscrição a ninguém. Peço isso senhora, deixa o teu like, deixa o comentário e subscreve-se se por acaso és novo no canal e diverte-te aqui com esta série. Vamos lá então, vamos nos focar, já ganhámos ali mais uma série de pontos, que eu não sei de onde é que vieram, vamos treinar, start weekly training e antes de arrancar para o jogo, depois vamos colocar aqueles experiment points, que vocês me disseram para colocar em velocidade e em força e também no stiff arm e essas cenas todas no catch e tal. Por isso vamos ter aqui, se fizermos bem o treino, vamos ficar com, sei lá, 13 mil pontos, mais coisa menos coisa, por isso vai ser muito a pontinho para evoluir aqui os nossos amarelos. Estamos a meio da season, os playoffs estão bem encaminhados, mas vamos ver como é que vai ocorrer. E já agora, deixem-me dizer-vos uma cena em relação a esta série, ela está a cair normalmente 5, 6 da tarde, amanhã vai cair ao meio-dia. Vocês estão de férias, aproveitar para vos colocar o conteúdo o mais cedo possível para vocês acompanharem assim que acordam, antes de almoçar e tudo mais. Então vá, vamos embora, vamos lá fazer aqui o treino, vamos ter que fazer aqui uns first downs, vamos lá treinar, vamos lá ver o que é que vamos fazer. Possess and Caching, ok, vamos press the receiver icon to throw, press the receiver icon to throw, as soon as the ball is thrown, ou pá 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 pá. Por isso agora vamos ter que fazer aquilo que eles nos dizem, vamos lá ver, vamos pegar na bola, ok, em posse, bullet pass, success, rack. Vamos clicar no quadrado, quadrado, cá está, success, e agora novamente rack, ok, make a user catch, com certeza. Ok, recommended rack, exatamente, é no quadrado, mas vamos ver, vamos ver, conforme, garra, não largues, sucesso, mais uma, recomendado o rack, agora é ali para aquele lado, ui, interceptado, caralho velho, Gente, estás aí que rápido que as dunhas, novamente, vá, vamos lá tentar, qual é que é a correria, para ali, agora vai dar, não largues, olha, 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 viste, está a ficar forte o gajo, agora agressivo, que é no triângulo, vamos lá então, certo. Uuuu, que catch inacreditáveis, é isso que tens de fazer nos jogos, melu, ui, não vi por acaso, make a user catch, eu acho que é no agressivo. Ui, toma lá, interseção, vá, 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 temos que conseguir esta para a prata, senão é barraca, agressivo, ok, bora, siga, parece-me bem, não largues, muito bem, prata, ouro, já não conseguimos, já só conseguimos prata, agora com posse, no X, não vi a corrida, tranquilo, está cá, ok. Conseguimos um pratinho, vamos lá colocar, vamos avançar, vamos colocar os skills, espero que estejam a curtir esta série, o apoio está a ser fantástico, o último episódio quase com 150 likes, 30 e tal comentários, muito obrigado. Não se esqueçam, quem assiste, tivemos cerca de 800 visualizações, malta, deixem um like, ajuda imenso, para mim, ajuda-me a perceber que vocês gostam do conteúdo ou não. E depois, ajuda imenso ao canal, porque ajuda a partilhar o vídeo com os vossos amigos, então vá, arrebenta aí com o like nessa porra aí, cara. Vamos lá embora, vamos colocar, vamos gastar experience points, temos 12.982, vamos pôr um aqui na speed para 84, vamos pôr na aceleração, vamos pôr na agilidade, e já não podemos pôr na agilidade, já não. Então vamos colocar, que é para saber quantos é que ainda podemos gastar, vamos poder gastar ainda 1.228, vamos gastar, então, em spectacular catch, release, release is important when facing and press coverage, ok, jumping, 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 não temos dinheiro já para colocar, caring elusiveness, é a tal instituição, é esta aqui, encourage balcari vision to read the running lanes better, balcari vision is important when making quick adjustments, ok, trucking, trucking também é fixe, mas já não temos dinheiro para ele, stefarm, 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 poderíamos colocar 2 do stefarm, spin move, pass block, run block, malta, bora gastar aqui, impact blocking, vamos gastar aqui isto tudo em spin moves, bora lá, exato, exatamente, exatamente, pronto, vê se a gente consegue fazer um spin move, para fugir dos nossos adversários, vai, vamos embora, vamos lançar o jogo, não quero nada fazer com it, quero só andar para trás, play season game, exatamente, tem casa contra os Denver Broncos, bora. Olá pessoal, eu sou o Larry Ridley e este é o Madden17 no EA Sports, não, 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 no canal do Radweezle, maluco, com o EA Sports o quê, no canal do Radweezle é que é, meu, tu és maluco ou o quê? Oh yeah, aqui para vocês, é o meio deles, bora, 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 o homem está a fazer mais touchdowns e mais o cut-down, que equipas completas, ouviram bem o que é que o homem disse ou não? O que é que temos aqui do weekly goal? Então, temos still in the hunt, 10 receiving yards, depois, air it out, 200 team pass yards, e mais, goals this week, ok, é aquela marcacada que a gente tem que fazer, season goals, other goals, tranquilo, vamos embora, vamos atacar, vamos defender, estamos a defender, vamos atacar, ok, opening drive para nós, bem jogado, coach suggestions, bora lá, siga, lá vê como é que a gente vai fazer, Red 22, Red 33, ha ha ha, let's go, para a direita, com certeza, oh, é, Black 33, Black 45, go, isso, olha, parece-me bem, aí, carai, velho, não consigo fazer um fucking spin move, não era para ali que eu tinha aqui, mas estava ali o caminho todo aberto, eu tive que poder ir a bola para ali, não é, começar já com 20 e duas horas das ganhas, tranquilo, golo completo, easy, bora, ha ha, meus amigos, vamos lá ver como é que isto corre, estamos aí no wire, temos que ganhar jogos, não é para nós, defendo aqui, bem, tranquilo, vi logo que eu não era o targeted, target man, vamos lá, como é que é essas férias, está tudo bem, meu, tem umas boas férias, espero que sim, hoje à noite ainda vamos ter live stream, e vocês devem estar a perguntar, tem o fucking do baseball, pá, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, ultimamente não tenho tido muito tempo para estar a gravar, mas, oi, ok, ai, cá teme-me que foi boa de sacana, idiota da pisa que me fez largar a bola, não tenho tido vontade de gravar, mas, ou melhor, nem tenho tido vontade nem tempo, acima de tudo é o tempo, a vontade até vai aparecendo, o tempo é que dá cabo do resto, mas pronto, como eu vos disse, vou tentar dar aqui um ajuste no canal para o conteúdo entrar numa bequinha mais cedo, amanhã isto vai entrar ao meio-dia, por isso à partida à tarde irá entrar o baseball, tudo depende também das horas em que terminamos a live, mas vá, vamos contar com isso, vamos lá, vamos correr para ali, certo, vamos para aqui, ok, não conseguimos, 2nd and 10, conseguimos, ok, 3 jardasitas, 3rd down, 3rd and 7, ok, precisamos fazer aqui o 1st down, vá lá, vá lá, vá lá, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o 1st down, temos 7 jardas para ganhar ainda ainda, não tem coisa, Incomplete, gajo, dê-me um toque, ainda me tentei ajustar para ali para o espaço aberto, field goal, 55 jardas, ui, a sério? Então vamos tentar, ui, caralho, estás a brincar comigo, olha, bem, isto é preciso de uma beca coisa, olha, pá, vai buscar, Zé, 3 pontos para o país de galos, neste caso para os santos, fucking hell, brutal, já agora falar em fucking hell, 29 mil subscritores virados ontem, e estamos a caminho já dos 29 e 500, hoje já entraram 320 e tal subs no canal à hora deste vídeo, malta, a sério, muito obrigado, não tenho palavras não, é incrível, quer dizer que hoje quase chegamos aos 30 capas? Mano, que sonho, enfim, a sério, eu parece que estou a dizer isto, mas estou mesmo, às vezes nem, parece que está tipo assim uma horazinha, ok? Parece que eu estou assim fora do corpo, quando estou a dizer estas cenas, porque falar em 30 capas, 30 mil subscritores, quando eu comecei o canal, não era, não era do que eu despectava. Bem, estes panas que eu estou quase a marcar, Pumba, touchdown, extra point good, 7-3, vai lá ver. E tudo se deve ao vosso apoio, pessoal, há muito trabalho também inerente aqui, mas se não fossem vocês isto, não era possível. Bom, agora temos que empatar o Jimmy Graham's decor, ok, bora. Então, maluco, penso que és parva ou quê? Então, oh, oh, Zé, a sério? Estás mesmo, estás a gozar comigo, não? Pois, realmente, estás a gozar comigo, não estás, Zé? Então levas com a bola na moleirinha, meu, e não apanhas a bola? O que foi isto, meu? Penso que é parva que foi do homem. Bom, bora, tranquilo. Passa a bola, não é para nós. Olhe, 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 vai para a bola, vai para onde? Boa, incomplete. Foi o Onyx, 3rd and 10, vá lá, estamos a começar bem, hein? A gente nos primeiros períodos é sempre um espetáculo. Já ontem foi a mesma merda, na primeira parte demos os dois de avanço. Depois na segunda lá conseguimos, mas foi o Onyx, escusávamos de fazer, de passar, escusávamos de sofrer, digo eu. Bora. Ah, isto aqui é uma spin move, é voltar para trás. Oh, fosga-se. Olha, 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 olha. Espera aí, que eu deixei ali o autocarro mal-estacional. Ah, 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 ah. Fala, 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 fala. Ah, damn it. Bom, bora, 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 bora. Conseguimos aqui umas 14 horas das épocas. Vá, 1st down, bora. 51 segundos para terminar aqui o 1º período. Ok, vamos ter que correr para ali. Não é para nós. Desagarrar este paneleiro. Ok, conseguimos. 1st down. Bem jogado. Já estamos no território inimigo, diz aqui o nosso companheiro. Vá, não façam jogadas em corrida, meu. Vá. Top. Olhar para nós. Ok, 1st down. Mas vá. Está bem, está a acabar o período e ele não quis arriscar. Foi por isso. Ganhámos 7 jardas itas, ainda assim. 2nd and 3rd. Acabou o 1º período. Vamos embora para o 2º. Continuar a nossa jogada por ali. Há aqui uns highlightzitos gostosos. Vamos continuar. Estamos a 3 jardas do nosso 1st down. Malta, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida em termos de regras, rebentem aí no comentário. Bora. Deixa. Então, já não estava à espera do passo. Já nem estava a ver nada. Não estava à espera que ele fizesse o passo, mas vá, tranquilo. Se calhar também atirou para não sofrer o saco. Vá, vamos ali para a direita. Aqui, bem jogado. 1st down. Ok. Ah lá, não vamos a correr por todo o lado do campo. Mas é, escolhe lá para onde é que tens que ir, meu. E vai, meu. Só vai, cara. Só vai. Muitos eventos. 7-13. Ah, tu está a botar esta merda, chaval. 1st and 10. Temos de defender agora aqui. Pronto. Eles querem fazer uma jogada em corrida, que normalmente nunca ganhamos um corno. Mas pronto. Vamos experimentar. Mas o que é que este... E então, esse vale ao 29. Pois é, esse grande é bojarda. Parecia um autocarro a Vila a largar de trás. Bom. Ganhámos duas jardazitas. Ah, vamos se torna a bola. Deu lá. Isso. Ok. Não largue-se. 2nd and 8. Ok. Não largue-se-a bola. Zee. Falta no ataque. Quais ver esta merda? Pronto. Nice. Não largue-se essa porra. Mete cola nas luvas, meu. 3rd and 8. 4th and 8. Ó, esquece-se. Ai peste da merda, perdemos 10 jardas meu, é um gajo aqui a avançar para nada, 2nd and 18 Que raiz meu parto, vai 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 Bom ok, vá, 3rd and Q, quantas ganhamos, ficamos a 6, 3rd down a 6 jardas Correria meio vertical, meio físico ali para os nossos wide receivers Não é para nós, ok, pela cena do público, 1st down, exatamente, 1st and 10, ziga, bora 3.58 para terminar aqui o 2º período, cá estamos a dominar aqui a 2ª parte do jogo Ora lá, temos que passar para a frente do marcador Estamos em posição de fio de golo, por isso o que interessa é não fazer merda e não perder a bola Não é para nós, boa, 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 tranquilo Bem, é bem, é bem, é bem, vamos embora equipa, falta 1 jardas para o 1st down, tranquilo Parece-me bem, olha a gente ali já na endzone, olha a gente aqui já na endzone, quase Não é bem, isso foi uma hora muito difícil Mas agora o cara vai se sentar aqui com eu Muito bem, bem jogado, 1st down, o gajo vai deixar o pé para trás para controlar o 1st down beijinhos lá para casa e o camante incompletion incompletion então o gajo não pôs os pés dentro do campo claro que conseguiu olha lá então ficamos a uma jorda ah não então já está o gajo não pôs o pênis não pôs não pôs nossa já está não largues a bola faz favor boa não é first and goal mas é first and ah first and goal é first and goal ok então vá vamos embora drive goal vamos lá tentar marcar já ok temos que defender tentar correr deixa boa bem jogado caraças quase que ia conseguindo segurar o outro que o mandou abaixo alright alright second and goal faltam duas jordecas duas jordecas 2 minute warning dá um time out automático já agora falar em time out o Russell Westbrook o Russell Westbrook isto para quem segue a série da NBA também que nós estamos a fazer no canal o Russell Westbrook bateu o recorde de triplos duplos e tal aquele homem foi impressionante mesmo bem defende defende touchdown é sim não precisamos de brilhar interessa a equipe there's no eye on team bem jogado bem jogado é bem é bem é bem é bem vamos botar o pé ao oposto Tuca e Tuca 14 mas pronto acho que não é para olha que bonito 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 quem é que deixou aquele estúpido passar ah sorte de macaca chabalo ai quem é que deixou aquele zé passar bem vai lá equipa toca a defender defenda ui já foi queres ver uma tem de marcar uma fujga-se que pariu meu temos que andar sempre para trás fujga-se um minuto ui o que é que aconteceu meu oh 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 Breeze vai-te lixar Breeze o que é que na primeira parte só dá chegada meu vai-te lixar meu passa-se a merda chabalo o que é que isto gajo estava a fazer também a fazermos tartaruga de papo para o ar e os gajos a ficarem com a bola nas mãos depois meu pronto não defendam agora não defendam deixe-se andar deixe-se andar deixe-se andar que eu estou aqui a ver se é que andando fora olha a brincadeira pumba eia chaval bom estamos a perder 21-9 à pala temos perdido ali a bola se puderam atacar logo na endzone olha onde é que a gente tem que atacar sempre de cá opa a sério fosga-se fosga-se não percas a bola faz o que quiseres mas não percas a bola fos vá lá vá lá agora tem que brilhar fosga-se este gajo um gajo não pode descansar um bocadinho temos que fazer tudo rebenta co-like nessa porra fisiça brise da pista vá não largues a bola fosga-se venha aqui para todo não existe vai anda arriscar uma beca nunca fez mal em ninguém desde que a gente não perca a bola está-se bem ao camando vai lá vai lá 10 segundos vai isso oi mandaram ao chão homem olha aí vai siga vamos para o intervalo estamos a defender tão mal nossa equipa a defender é uma bosta perdemos a bola porquê porquê que perdemos a bola estamos no segundo down vai lá não sofremos ponto curto não sofremos ponto agora vá lá temos muito que recuperar agora quero fazer uma jogada em corrida bela bosta nossa equipa a jogadas em corrida é uma menina vai lá não inventes também não inventes não inventes 3rd and 9 oh my god tu queres ver que a gente vai já dar a bola ao adversário ok calma está quieto onde é que tu vais Zé daí pronto está bem nossa ok tranquilo defende o gajo tudo bem tudo bem jogamos bem até vai lá esta cena o gajo está a tentar logo ir para a corrida que temos que fazer e vais mudar de sítio até não foi mal mas pronto por acaso não foi de propósito ok vamos defender e agora e agora vem do norte do indianapelis cleaners este é o Ingram em 1st e 10 olha 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 bom jogado ganhamos 4 1st e 1st e 2st e 3rd e 2nd siga correria gostosa que é isso é que a gente quer 3'45 temos que controlar Olha-me este idiota da pissa Tu passa-me uma bola Olha-me este idiota da pissa Então tu vais-me fazer um passo desses Mas tu mas quer dizer Oh my god Fosco isso Sério Breeze Este gajo meu Está sempre para dar cegada Vamos lá ver se a nossa equipa consegue defender Mas da forma como nós estamos a atacar É uma porcaria Derrota 28-9 Vamos ser atropelados outra vez Os jogos em casa são piores que fora 27 segundos já para terminar aqui E o terceiro período Assim não vamos lá Vai 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 Fosga-se Mas gado caralho pá Que perio meu Desce 40 jardas meu Que lixar meu Sou Onyx Campada de aleijados meu Este Breeze é um aleijado Eu deixo-me das mãos meu E o gajo vai fazer um passo daqueles Eu e o wide receiver Estávamos os dois no mesmo sítio Com um defesa à frente Eu não pedi a bola E o gajo mandou uma bola para ali Se mandava a bola para fora meu Agora para ali Uma intercessão Foi Onyx Turnover mesmo estúpido Bom vá Vamos tentar limpar a borrada Mais uma vez Pá ali óbvio no meio está a abrir Eu sei que tem que ir para a direita Mas no meio está a abrir a cena E eu estou a aproveitar Desculpem lá Quer dizer Daquelas merdas E temos de tentar arriscar Porque também Perdido por 100 Perdido por 1000 Estamos a perder 28 Temos quase por 20 pontos Mas temos de fazer para aqui Touchdowns Até vir a mulher da Fava Rica É nossa Ok Bom jogado Vá lá Vá lá Agora não vamos dar cegada Força no golo é para marcar E somos nós que vamos pedir esta mesmo Acabou a cegada de defender E a pissa Vá lá ver Ok Nada Nada Olho 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 Largo a bola Não consegui arranjar Não consegui Não consegui Secondo no golo Não consegui espaço Vamos já experimentar agora Ai eu não me ponhas a defender Fuma Este cagos é maluco Não vale a pena Que ele vai defender Minha mãe Não vale a pena Que ele vai defender Quanto é que a gente consegue Thirdo no golo Vá lá Estão mesmo pertinho Ok vá Vamos tentar Vamos lá ver se nós seguimos Third and golo Ai Ai que caraças de ataque Estão mordidos Oh my god meu Oh Breeze Nem pontapé oposto Nem nada Por favor Oh meus amigos Que jogo é este Desta equipa Já não vamos conseguir Oh my god man 2'38 Oh que jogo pá Fosga-se Oh meu Deslarga-me estúpido Bem não podemos ganhar sempre Vamos ficar Com 6 vitórias 2 derrotas Ficamos 6-3 Temos que esperar como é que estamos Em termos de posição na liga Para ver como é que está Ai é Fale-me God damn it Bom tranquilo Vamos 2 minute warning Faltam 2 minutos para terminar o jogo É a boa novidade disto É que está quase a acabar Fale-me-se Precisava de pelo menos fazer um Carreio de jogadas Aquelas Mas não chegamos tão mal em corrida Para ir Fizemos sempre aquilo Enfim Bora Ui Querem ver Foi outra vez Ok Ganhamos 8 jardas Ok Boa boa Bem jogado First down First down Ai a sério malta Deixa um comentário sobre este jogo Isto foi um atropelamento Que aconteceu por aqui Vá Vamos ganhar aqui Um bocadinho de espaço Para o lado esquerdo Isso Largos Kansas Não foi uma questão de nos esconder o jogo A equipa não estava A jogada não era para nós Ainda tentei andar lá a ver Se apanhava limão aberta Mas também não quis estar a arriscar a intercessão Epá Este gajos de vez em quando Faz com o pé da cegada Ok Ai ele largou a bola Gosta Second and ten Então second and ten Está bem Pedi um desconto de tempo Será? Continuo playing Fomos para o banco Então vai-te deixar Oh Tony Third and nine Não percebi Acho que fomos descansar uma beca Não percebi Sinceramente Deve ter mandado vir uma equipa especial A uma cena assim Vai Ganha a posse 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 Mais uma bola Olha lá Pelo menos um touchdown Zito meu Pelo menos um touchdown Zito Porque não importa o que Você realmente não pode esconder o que você está fazendo E eu acho que Daí ele sabia de onde o blitz Estava saindo De onde o cara era Não é para nós Touchdown? Não O que é que foi? Explica-me Vem lá Nesta cena gostava de ter a posição da câmera diferente Para um gajo saber bem Olhamos uns jardas First and ball Vá Agora façam merda outra vez Não se esqueçam Três hipóteses touchdown Marcámos uma Quatro hipóteses com esta Só marcámos uma Não se esqueçam Assim não conseguimos Assim não vamos lá Mal jogado Agora assumo a culpa Agora assumo a culpa Foi bem defendido Mas agora assumo a culpa Que pedi mal a bola Nesta situação Mas também pronto Olha Já estava mais do que perdido Vá Eles devem só fazer as cenas Para o spike e tal Ih Que a ganda tereia Puto Goal missed Sorry Bem vamos embora Vamos avançar Para ver como é que estamos na tabela Que isto realmente É para esquecer rapidamente Este jogo Ganda tereia um fogo Até agora os piores jogos Foram em casa Malta Queiraças Mas pronto Olha Eu espero que vocês tenham divertido Ontem foi em grande Fizemos quatro touchdowns Fizemos o póker Hoje Foi uma merda Pronto Não há Não há outra palavra a dizer Foi uma porcaria Total Vamos avançar Vamos avançar Esta macaquice E vamos lá espreitar aqui League Options Vamos ver Avançar para a próxima semana Vamos jogar contra os Panthers Já os jogámos E ganhámos Drew Brees led the way Tempo de fazer uma cegada Drew Brees Keeps this up Fans are going to start plotting Thicker tape parades Hashtag saints Já Realmente God damn it Bom Deixem-me lá ver aqui uma cena My team League Como é que estamos League stats Shadow Alright Não standing 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 Está ali os standings Ok calma Vamos lá espreitar Vamos lá ver Como é que estamos aqui Oh caraças Oh comandos Seahawks Estamos em 6 Ok Pronto Menos mal Estamos em posição Temos em posição De E os Steelers Estão mal Com 3 vitórias 5 derrotas Ah ok E os Giants 49ers 2 e 6 Dolphins Jaguars Broncos 7 derrotas 3 vitórias E vão-nos ganhar a nós Vão-nos ganhar a nós Estes cepos Meu que não tem outro nome Foas Bom Estamos em 6 Tranquilo Estamos em 6 Estamos em posição De Estamos em posição De playoff Estamos ali 6 lugar Pronto Pá vamos Temos que nos manter Quer dizer Enfim Malta Olha Vou dar oportunidade Do vídeo Espero que vocês Tenham gostado De facto Deixem o comentário Sobre este jogo O que é que acharam Diga o que é que Eu posso melhorar Realmente ali A última jogada Eu acho que Seu uma culpa Tive a culpa Total naquela bola As outras Eu juro Eu não pedi a bola Naquelas duas intercessões No campo Eu não pedi a bola Mas pronto Acontece Meus amigos Obrigado a todos Por terem acompanhado Não se esqueçam De deixar o like E o comentário Amanhã o vídeo Entrar ao meio dia Não se esqueçam De apoiar também E quem curta esta série Vai poder ver o vídeo Mais cedo E pronto Malta Eu sou o Weasel Despeço-me então Com um grande abraço E fiquem bem Livestream Logo às 9 Tchau 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 Tchau